Em frente ao Mercadinho do Arremia, eu não sei o nome da rua não, moço. Praça da feira, praça da feira. Bem na praça da feira. Juga ponte, cara. Eu sei, minha senhora, mas que a senhora disser, o motorista do Samão, que é de frente ao local, o Mercadinho do Arremia, ele vai saber onde é. Porque o motorista é de Mandu, é na feira, na feira livre. Pelo amor de Deus, o homem tá sangrando demais. Ferimenta facão. Um facão, o rapaz meteu facão no rosto dele. Um sofrimento no nervo facial. O teu rapaz aqui, que tá segurando aqui o rosto dele com um pano, mas tu sabe, não vai contar o sangue. O povo deixou um milhão de segurança dessa, rapaz? O povo covarde nesse, vai deixar eu matar uma pessoa? Não precisa, vai por mim. Se você passar álcool, vai matar a sua célula, vai ficar com uma cicatriz. Você ia dar fulgura. Graças a Deus. Por isso não faz um milhão de segurança. Eu não faço um milhão de segurança. Vão fazer um milhão de segurança.